A maioria dos países adotam medidas de confinamento, mas as regras do distanciamento social são difíceis de aplicar em muitas situações. Tem a ver vacinas, testar a população e dizer às pessoas que ficam em casa continuam a ser as melhores armas contra o vírus. Estou cansado de ficar em casa para sair na rua. Se acalmar, isso vai passar. Logo, logo a gente voltará a se encontrar. Não perca a fé e continua a crer, porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger. Algo desconhecido. Sei que é difícil aceitar que temos de nos afastar de um amigo ou familiar, até mesmo do nosso lar. Mas é assim que tem de ser, é tudo para nos proteger. Cedo ou tarde isso vai acabar, então tenta se acalmar. Isso vai passar. Logo, logo a gente voltará a se encontrar. Não perca a fé e continua a crer, porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger. Se acalmar. Isso vai passar. Não perca a fé e continua a crer, porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger. Se acalmar. Se acalmar. Se acalmar. Isso vai passar. Logo, logo a gente voltará a se encontrar. Não perca a fé e continua a crer, porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger. Não perca a fé e continua a crer, porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger. Se acalmar. Se acalmar. Isso vai passar. Logo, logo a gente voltará a se encontrar. Não perca a fé e continua a crer Porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger Vai, vai, vai passar 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 Vai, 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 vai Vai, vai passar Logo, logo a gente voltar a se encontrar Não perca a fé e continua a crer Porque o amor de Jesus Cristo vem nos proteger